Música Estamos no mercado árabe de Jerusalém. Turistas do mundo inteiro se encantam com as variedades de produtos, desde doces, comidas típicas, lembranças para as crianças, lenços de todas as texturas e cores, bijuterias e joias, artigos para decoração, enfim, é um paraíso das compras a céu aberto. Lá o consumidor encontra de tudo. O chuk árabe, como é conhecido, fica no interior das muralhas da cidade antiga de Jerusalém e é passagem para os lugares sagrados da Terra Santa. Romã, figo, damasco, que no Brasil são vendidas a preços mais salgados, lá são frutas típicas, encontradas facilmente a preço de banana, na moeda local, o shekel ou em dólar. E tem peças decorativas e artesanais, presentes ideais para levar um pedaço do Oriente Médio de volta para sua terra natal. Neste labirinto de ruas estreitas e lojinhas, se escuta várias línguas e os comerciantes, na sua maioria muçulmanos, além de cristãos, acabam aprendendo a falar algumas palavras do idioma dos turistas, para atrair a clientela. Afinal, ali a concorrência é grande. E prepare-se para pechinchar. Negociar é um costume local e é possível descolar vários descontos. Visitar o mercado árabe não se resume a compras. É também uma viagem cultural pelas tradições do Oriente Médio.